MÚSICA Fائits Fائits Infelibre Algum, claro Em que não posso fazer uma passagem? Você vai usar minha camisa para o de lado? Eu não posso fazer uma tragédia? Eu não tenho boas Lula em Portugal Não sei o que é você Não tem! Não, não tem! Não, não, eu não gosto disso também. Ai, você gosta de preto, hein? Você gosta de preto, né? Eu gosto de preto, né? É! Obrigado! Tchau! Obrigado.